Mas então, como o Ranchinho tinha muita... Ranchinho e Alvarenga tinha muita música bonita, que não se faz mais como antigamente, eu vou cantar outra dele, que é Seresta. A natureza em festa, tudo parece cantar, só eu tristonho na rua, sozinho, sem ninguém. Vivo cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem. Vivo cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem. E tu não vens, não vens escutar, o teu cantor a cantar, esta canção que eu mesmo fiz, por ser assim feliz. Eu, violão e seresta, a luz de um ar. A natureza em festa, tudo parece cantar, só eu tristonho na rua, sozinho, sem ninguém. Vivo cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem. Vivo cantando pra lua, canção que é só tua, meu querido bem.